Meu nome é Luana Maria, eu tenho 21 anos, sou estudante do curso técnico subseqüente, ensalinhamento ambiental, aqui no IFPE Campos Recife. A gente sabe que no início tem aquele choque, querendo ou não, porque a gente vive numa sociedade que o preconceito é grande a partir desses corpos. Então foi toda uma construção para que eu pudesse ser respeitada a partir da minha idade de gênero. E tudo isso vem com as conquistas de retificação, retificação do nome, no registro, na identidade. E depois desses processos, meus pais perceberam que realmente eu queria ser isso, eu realmente sou isso. Então eles reconheceram isso e me dão um apoio para continuar nessa luta acadêmica. 90% da população trans e travestis, de acordo com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Homossexuais, estão na prostituição. Então estar dentro da academia é um grande processo de resistência. Hoje no Brasil, as travestis têm uma idade para ser alcançada, sabe? E aí eu não quero isso para mim, por exemplo, e é por isso que cada vez mais eu procuro mais me qualificar. E o IFPE está trazendo isso para mim, uma qualificação profissional para que eu possa ser inserida no mercado de trabalho, possa ter condições de vida melhor, que é isso que a gente quer, como meta de vida. E a maioria das pessoas querem o quê? Uma vida de prosperidade. E é isso que a gente merece. Desde que eu entrei aqui no IFPE, eu tenho participado do movimento estudantil. E aí eu descobri que tinha dois núcleos, né? Que tratavam especificamente de gênero, de raça, de diversidade, né? Então um deles é o NEGED, que é o primeiro que eu ingressei, né? Que é o núcleo de estudo de gênero e diversidade, né? Outro núcleo também que eu queria resaltar é o núcleo Afro-Indígenas, né? Que é o NEABI daqui do Campos de Recife, a qual, inclusive, eu tenho uma pesquisa vinculada, né? É muito bom que o IFPE me proporciona isso, porque eu sou uma pesquisadora bolsista. Isso é muito importante para mim, né? É me colocar enquanto pesquisadora científica. Pesquiso um pouco sobre a história social e ambiental do Rio Capibaribe. Sobre a orientação, né? De Maciel Carneiro, né? Meu orientador, que eu tenho o orgulho de falar. A travesti, ela pode ocupar, né? A rua, a noite, sabe? Eu tô saindo ao dia para poder construir, né? Com instrumento científico. E para eu estar aqui, né? Outras pessoas precisaram estar na luta. E o nome, assim, que eu queria referenciar é Giovana Cardoso, né? Que é uma travesti negra. Foi a partir dela, né? Que o movimento trans começa a surgir no Brasil, né? E aí, né? Tem uma data muito importante, né? Que é o 29 de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, né? Especialmente o dia da visibilidade trans. E esse movimento surgiu em 2004, quando um grupo de travestis e transexuais foram à Brasília, né? Em prol da campanha Travesti e Respeito. Para que fossem cobrados, né? Mais políticas públicas, né? Que, de fato, sejam efetivas para a comunidade trans. Então, a gente percebe que hoje nós temos parlamentares trans, parlamentares trans e travestis. Então, há um pouco, né? A gente vai modificando essa estrutura, né? E aí, eu tomei só ciência, né? Do Consup, em 2020. E aí, teve todo o processo, né? De eleição. E aí, eu fui a terceira estudante mais votada. Isso me enche de orgulho. E chegaram e falaram, ó, é muito importante a tua presença lá, né? Principalmente o recorte social que eu trago, né? Enquanto uma travesti, né? Que vem da periferia do Ibura, né? Então, ter um estudante trans ocupando esse espaço, assim... É muito importante mesmo, assim. E uma filha de empregada doméstica. A gente sabe que a gente, travesti, a gente é um ancestral da outra. E aí, nós também somos ancestrais vivas. Então, eu carrego um pouco disso mesmo, sabe? Tendo passagens para as minhas amigas. Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Resistir a todo esse sistema. Sistema com cis, né? Sistema com C. Porque não é, né, preparado para nós, pessoas trans, né? Pessoas pretas, né? Tento, né, plantar essa semente. Então, assim, tô vendo isso, que isso tá evoluindo, sabe? Porque algumas amigas minhas entraram logo após. Inclusive, quero referenciar o nome dela. É Jay Luna, sabe? É Ariel. O Ariel é uma estudante do Campus Olinda. Faz artes visuais. Jay faz turismo aqui no Campus Recife. Então, é isso, assim. Quando eu resalto o termo travesti, é porque é um termo político, sabe? Eu tô referenciando ele, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer travesti, né? Ocupando cada vez mais os espaços, como eu falei, né? E que as pessoas olhem de forma totalmente diferente. Então, eu vejo enquanto uma corpa feminina, sabe? Então, eu não tenho especificidade de ser mulher trans ou travesti, né? Então, é isso pra mim. Eu sou múltipla, eu sou travesti, eu sou mulher trans. Então, é isso.